Olá, eu sou Erika Batista, fisioterapeuta mestre em reabilitação e hoje eu estou aqui com vocês no Físio Estúdio Pilatos de Virabuera para mostrar cinco exercícios indicados para a dor sacroiliaca na gestante. A dor sacroiliaca acomete essa região aqui, entre o sacro e o ilho, por isso chama região da sacroiliaca, ela é um pouquinho mais baixa do que a dor na lombar. E eu vou mostrar para vocês aqui com os equipamentos da MetaLife, cinco exercícios que são indicados para diminuir essa dor na sacroiliaca. Ela pode acometer desde gestantes do primeiro trimestre até o último, tudo bem? Então vamos lá. Aqui então eu estou na chair, com duas molas vermelhas, essas molas elas estão lá embaixo, porque é um exercício de alongamento, de mobilidade de coluna, eu vou me posicionar assim com o meu quadril em rotação externa e a outra perna de preferência totalmente apoiada lá atrás. Caso o teu cliente, o teu paciente não consiga ficar com o calcanhar apoiado, pode ficar com o pé em flexão plantada, tornozeiro em flexão plantada. Então eu vou começar com as mãos no pedal, arredondo as costas, soltando o ar. Volto e inspiro. E nessa variação, eu tiro as mãos do apoio e faço a extensão de tronco, crescendo bastante a região da torácica, porque é bem frequente também, acima do segundo, terceiro trimestre, a gestante ter falta de ar por causa do bebê pressionando o diafragma. Então eu faço essa mobilidade de coluna, levando a coluna em flexão, retorno, inspirando, tiro as mãos do pedal e aí eu cresço minha coluna expandindo a região torácica. E volto de novo. Solto o ar, inspiro. E subo fazendo a inspiração durante a extensão. Outra variação de um exercício ótimo para alongar essa parte posterior de rotadores estérgicos, como, por exemplo, o piriforme, gênero superior, inferior. É um exercício mais básico que vocês podem passar para as clientes de vocês. Então eu vou sentar bem aqui na borda da chair. Antes disso, eu vou colocar mais molas. Então eu estou acrescentando mais duas molas azuis da Meta Life. E aí eu vou sentar bem na borda da chair, lá nos isquios. De preferência, o instrutor desce o pedal, apoia só a ponta do pé, desce o pedal, e aí eu coloquei a outra perna assim, na posição de quatro. Os isquios sempre apontados para baixo. Então eu vou subir, soltando o ar, inspiro e denso e expirando. E na subida do pedal, eu sinto um alongamento importante dessa região aqui posterior, de complexo posterior da pélvula. Tudo bem? O próximo exercício que eu vou passar para vocês, começar lá no Cadillac. A gente vai usar a meia lua da Meta Life. A meia lua vai ficar na caixa extensora, então a gente vai usar essa parte externa do Cadillac. E aqui eu estou utilizando uma mola azul, só de um lado, para facilitar nesse alongamento. Então é o mesmo exercício. Eu vou ficar em pé, com a minha perna bem alinhada. Então, ativa bem alinhadinha a outra perna de apoio, que é a minha base. Quanto mais longa a gestação, mais no terceiro trimestre, mais a minha base tem que ficar largada. Então, dificilmente a gestante vai conseguir ficar alinhada quadrinho, joelho e tornozeiro. Então, a gente alarga essa base e aí, com a minha base alargada, eu vou ficar em mutação externa para facilitar. Coloco outra perna aqui em cima, ali com a pélvula. As espinhas iriam estar apontadas para frente. Mantenho o crescimento axial. Fechamento de costelas e eu flexiono o tronco, alongando esses músculos. Inspiro nessa posição e retorno, mobilizando vértebra por vértebra até a posição inicial. Mais uma vez, inspirei. Arredondo, solta do ar. Agora, mobilizo a minha coluna em flexão e retorno à posição anterior, mobilizando vértebra por vértebra. Tudo bem? Agora, a gente vai utilizar a parte interna do cadillac. Eu vou continuar usando essa mola vindo de cima para facilitar o movimento. Nesses dois exercícios, não precisa de mola. Mas, se você quiser facilitar, pode colocar uma mola vindo por cima. Eu vou utilizar, então, nesse exercício, um bloco. Esse bloco vai permitir com que eu fique nessa posição de borboletinha, em pontuação externa bilateral. E o bloco é um estímulo tátil para eu pressionar e também começar a acordar esses músculos intrínsepos do pé. Então, eu peço para o paciente, para o cliente, pressionar o bloco. E aí, eu vou fazer um alongamento também, mobilizando a coluna. Então, eu estou aqui com a minha coluna em neutra. Inspirei. Arredondo as costas, soltando o ar. Cresço bastante as vértebras. Atenta para os ombros não elevarem. E aí, inspiro e retorno, mobilizando vértebra por vértebra. Esses exercícios para dor sacroelíaca, eles podem ser feitos desde o primeiro trimestre até o último. Então, sempre que a tua cliente, a tua paciente, tiver com referência de dor na sacroelíaca, você pode passar esses exercícios na aula. Desço, soltando o ar. E, expiro e retorno. Expirando até voltar para a coluna neutra, sem perder o contato dos pés no bloco. Cresço bastante, venho articulando vértebra por vértebra. E, por último, a gente vai utilizar, então, o reformer. Eu vou colocar a meia-lua. Vocês vão ver como é que eu vou deixar a meia-lua na reformer. Então, a meia-lua da MetaLife, ela se encaixa nas ombreiras. Então, vocês vão colocar assim, ó. Está bem? Então, ela está bem fixada. Observe que ela não caminha. E, como eu sou mais alta, eu desci mais a barra para ganhar esse espaço. Então, eu não preciso ficar tão compactada no reformer. Eu coloquei três molas para fazer esse exercício. Então, são duas molas vermelhas e uma azul. Eu vou sentar aqui nos ístios. Vou empurrar o carrinho. Então, como eu estou no último trimestre de gestação, eu vou manter minha base mais alargada. E minha perna em rotação externa. Mas, para gestantes de primeiro trimestre, vocês podem deixar o pé ainda em neutra. Então, eu vou empurrar o reformer. E vou colocar outra perna aqui por cima da minha coxa. Coloco as mãos aqui para trás. Para ganhar essa expansão do tórax, esse crescimento abdominal. Além disso, um alongamento de peitoral. E aí, eu vou fazer a flexão e extensão de joelho. Então, eu inspirei, dedo soltando o ar. Inspiro e retorno, expirando. Para a progressão desse exercício, eu posso, inclusive, fazer mobilidade de tornozeiro. Então, eu levo meu calcanhar para longe da barra. Inspiro e volto expirando. Mais uma vez. Empurro, voltando o ar. Posso inspirar, levando o calcanhar para longe do corpo. E volto expirando. Quando o carrinho fechar, eu vou sentir alongar esses músculos posteriores. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha. E até a próxima!